Paroma, 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 racional vivos Paroma, 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 paroma Que o meu collante trabalha meio mesmo Você vai nessa descrição do que sempre com você Certo de violência Você vai nessakeit da telefoncha Isso é você que com você Olha gente que acaba representando Certo de violência Pensa n böl 그러니까 açúcar Se torna para se entregar Pensa n revisa até Kdefense Então por embolver Não se está dizendo tivesse alltså 武 drained dictionary Ele deixa ver esher Certo de violência P、「 não vou me perguntar E quem é? E quem é? E você? Fai Paulo, Fanta Molo, Fai Paulo, Fanta Molo 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 Fai Paulo, Fanta Molo